Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal de culinária. Hoje vamos compartilhar com vocês uma receita clássica e reconfortante, a lasanha de carne moída. Prepare-se para se deliciar com camadas de sabor e texturas incríveis. Então, vamos começar? Para fazer essa lasanha de dar água na boca, você vai precisar de carne moída, temperos como cebola, alho, tomates, massa de lasanha, queijo mussarela, queijo parmesão, presunto e os temperos da sua preferência. Começamos temperando a carne moída com os temperos que desejar. Depois, vamos refogar com um fio de azeite. Adicionamos a carne moída e deixamos cozinhar até ficar bem suculenta. Acrescentamos os tomates picados e o molho de tomate e deixamos tudo apurar até formar um molho bem-vindos. Agora é a hora de montar nossa lasanha. Em uma travessa, começamos com uma camada generosa de carne moída. Em seguida, colocamos uma camada de massa de lasanha pré-cozida e cobrimos com mais molho de carne moída e cobrimos com queijo mussarela e colocamos mais uma camada de massa e mais uma camada de molho. adicionamos uma camada de presunto cozido. Repetimos esse processo de todas as camadas até preencher toda a travessa. finalizando com uma camada de queijo mussarela, um fio de azeite e uma generosa camada de queijo parmesão com ralado por cima. levamos ao forno pré-aquecido a 200 graus por aproximadamente 30 minutos. para que fique com aquele gratinado resistível é deixar dourar por mais 10 minutos. A nossa lasanha de carne moída está pronta para ser servida. O cheiro está delicioso e a textura é incrível. não vejo a hora de provar essa maravilha. Espero que tenham gostado dessa receita tanto quanto eu. se você preparar em casa, não se esqueça de tirar uma foto e marcar nosso canal nas redes sociais. Não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber notificações de novas receitas. até a próxima e bom apetite!